Olá pessoal, sou Débora Reston, professora de artes cênicas da Escola Municipal Francis Rai e participante do projeto Poesia Falada do Niap. Certa vez, um ancestral indígena disse Quando o último peixe estiver nas árvores e a última árvore for removida da terra Só então o homem perceberá que ele não é capaz de comer o seu dinheiro Consciente dessa afirmativa e engajada em pautas urgentes de nosso tempo presente Aluna Marília, da Escola Municipal Vitorumo, dialoga poeticamente Sustentando com veemência sua afirmativa O Brasil é indígena O Brasil é indígena até antes de existir Até porque sabemos que não foi Pedro Álvares Cabral o primeiro a chegar aqui Do negro, do índio, é tirado o direito desde antes de tudo isso O branco rico tira do pobre a sua alma e fica sempre nisso O índio continua buscando seu espaço Protegem como pode a nossa floresta, o país Mesmo estando só o bagaço Os índios querem nos dar vida Diferente daqueles de nascida O Brasil é indígena porque somente os índios respeitam e cuidam do que temos aqui O Brasil é indígena porque Eles são o pulmão dessa terra Eles eram amigos de zumbi O verdadeiro Brasil Aquele com toda beleza, natureza Sem ar tóxico, sem máscara Só pureza Esse Brasil ainda existe nos que aqui primeiro chegaram E não podemos deixar que tirem, que matem os irmãos que o mérito foi roubado Vemos na televisão injustiça direto Marielle, João Pedro Injustiça foi o começo disso tudo E isso dá medo Não podemos deixar que a pátria se resuma a essa sujeira Queremos direito, justiça Queremos a alma brasileira A terra que pisamos, os bichos, a natureza Eles lembram da história desse país E se eles nos falassem Diriam que o Brasil é indígena E isso o governo não diz Porque o nosso governo são Pedro e Álvares Cabral da nova geração Queremos mudança Queremos respeito Queremos revolução O Brasil é indígena De corpo, alma e nação O Brasil é indígena